E aí bando de marombeiro, meu nome é Leo Araújo e quem acompanha o canal sabe que no último vídeo eu disse que as quintas-feiras iam sair alguns vídeos descompromissados, uns vídeos menos sérios digamos assim. Esse vídeo aqui é um vídeo que foi gravado na minha academia, é um vídeo de bíceps e tríceps o vídeo do treino não ficou muito extenso, até porque era um treino rápido e pra não ficar muito repetitivo eu vou mostrar o exercício sendo executado uma ou duas vezes e aí eu coloco o número de séries e o número de repetições na edição aí pra vocês verem como é que se faz e tal. Essa série é uma série agonista-antagonista, tá? No caso o tríceps tá sendo o agonista e o bíceps o antagonista, porque é o músculo que faz o movimento contrário e tal. Lembrando que essa série que você vai ver aqui agora é um superset, tá? E todos os exercícios foram feitos. Assim que termina um, já vai direto pro outro. No caso, bíceps, tríceps, um minuto de descanso, bíceps, tríceps, um minuto de descanso. As séries são feitas diretas. Você termina o tríceps, você vai direto pro bíceps, aí você termina aquilo ali você dá um minuto de descanso e faz de novo. Eu queria agradecer muito ao meu parceiro de treino, cara, é o Carlos Leandro, ele que gravou comigo aí. Vocês provavelmente vão ver ele começando, se eu não me engano, quem começou a sair no dia foi ele. E se você gostou desse vídeo, se você quer ver mais vídeos assim no canal, não se esquece de deixar seu like, seu favorito aí. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo qual é a sua dúvida. Se inscreve no canal pra você continuar recebendo os vídeos. E se você quiser comprar suplementos com os preços mais baratos da internet, você clica aqui na descrição e entra no site da loja Profitme. Vejo vocês domingo, galera. Domingo tem vídeo novo. Fiquem com o treino aí. Até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui! Fim de risco! Fim de risco! Fim de risco! E aí Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.